Música Saudai o nome de Jesus Pai, anjos, nos prostrai Pai, anjos, nos prostrai Ovelho do glorioso Deus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Ovelho do glorioso Deus Pai, anjos, nos prostrai Ovelho do glorioso Deus 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 Sobredoados por Jesus, alegre e santurai, alegre e santurai, o Deus te faz, 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 o Deus te faz. Glória o glória, 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 Glória por favor. Oh, naça, servos e nações Ao rei divino lar Ao rei divino lar As rei divinos e nois Com glória, com glória, com glória Com glória, com glória, com glória Amém Amém Os irmãos podem se assentar Como é bonito o fundo, hein, gente Imagina como Deus não fica feliz, sabe Receber loucura assim, um coral tão bonito Se eu falo, hein, eu quando o pessoal se reúe assim, eu gosto, minha família tem bastante música, tem que se reúnem pra cantar, bicho, quando vai ver, três horas da manhã, a hora passa, meu, você vai louvando o Senhor de vocês que você limpeu o tempo passado Eu vou falar, viu, é muito bonito, os irmãos aqui fizeram até uma divisão, os homens, parabéns, hein, isso mesmo, vamos ensaiar pra fazer mais isso daí, o negócio ficou bonito Eu convido agora, eu convido agora, a equipe de louvor, a família da frente Obrigada por assistir Obrigado.